A nossa intenção mútua da Angola e da Turquia é recuperar o tempo perdido, procurar desta visita em diante, fazer das nossas relações algo substancial, algo que venha efetivamente a beneficiar as duas economias e os dois povos. E a nossa determinação é de tal ordem que o Sr. Presidente Recep Erdogan vai retribuir esta minha visita à Turquia, já dentro de muito curto espaço de tempo, para ser mais concreto, acordamos que a visita do Presidente Recep Erdogan a Angola vai ter lugar já no próximo mês de outubro.